Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Eclesiástico capítulo 8, versículos do 19 ao 22. 2, pegue a sua Bíblia aí comigo, porque a Palavra de Deus nos leva ao encontro com o Senhor, nosso Deus. Mas ela também nos ensina a ter uma vida santa, uma vida boa, uma vida saudável, uma vida que é salvação para nós, uma vida que nos priva de perigos desnecessários, gente. Olha, quem obedece a Palavra de Deus acerta. Acerta em matérias que não têm experiência. Porque quando a gente não tem experiência, é compreensível que a gente erra. Sim. É compreensível. Mas e quando o erro pode custar a sua vida? E quando o erro pode custar a sua família? Porque você diz assim, eu não sabia, eu não tinha experiência. É compreensível. Mas o fato de que os outros compreendam, não devolvem a você o que te foi arrancado. Não corrigem o dano que lhe foi causado. Imagine uma pessoa que precise pegar o controle de um avião que está no ar, né? Que se desgovernou, que corre o risco de se preceptar e ela não tem experiência nenhuma e ela tenta ler alguma coisa. E ela se arrebenta no chão e muitas pessoas morrem. E aí, entrevistada, ela diga, gente, eu nunca tinha feito isso. Eu não tinha experiência. Então, eu fiz o melhor que eu pude. É compreensível. Não tem como culpar a pessoa pelos danos do que aconteceu. Mas os danos estão ali. E a palavra de Deus sabe disso. E quem a obedece, acerta mesmo em matérias que não têm experiência. E que podem salvar a sua condição, a sua vida, a sua saúde, os seus relacionamentos, a sua família, os seus negócios, os seus sonhos. E, sobretudo, salvar, guardar o que Jesus alcançou para você, que é o céu. Então, vamos ouvir a palavra de Deus? Que diz assim. Não tenhas rixas com alguém colérico. Não vás com ele ao descampado, pois o sangue é quase nada a seus olhos. E onde não possas pedir socorro, te estrangulará. Não te aconselhes com os estultos, pois não poderão ocultar o teu segredo. Diante do estranho, nada faças que exija reserva, pois não sabes o que planeja dentro de si. Não abras o teu coração. Essa é de ouro, viu? Se você já estava prestando atenção, redobre agora a sua atenção. Não abras o teu coração a qualquer um. Não abras o teu coração a qualquer pessoa. Para que não venhas a afastar de ti a felicidade. Não abras o teu coração a qualquer pessoa para que não venhas a afastar de ti a felicidade. Quem vai afastar de ti a felicidade? Tu mesmo, quando abrires o teu coração com quem não devia. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Às vezes a gente acha que as pessoas têm conosco a mesma tolerância que nós encontramos dentro de casa. A gente sabe, gente, que tem muita violência doméstica. A gente sabe que tem. Tem muita covardia que não deve ser tolerada. Precisamos ter paciência, precisamos perdoar. Precisamos ajudar essas pessoas que são desequilibradas e pessoas que amamos. Muitas delas precisam de tratamento. Mas nós não devemos tolerar essas violências. Às vezes precisa envolver polícia, sim. E às vezes precisa ir embora. Porque permanecer ao lado da pessoa é a morte. Eu sei que muitas pessoas pensam que a igreja católica é estúpida, é bitolada, é radical. E aí quando essas pessoas se aproximam, elas ficam chocadas com o bom conselho que recebem. Porque por vezes a pessoa vai confessar ali e buscar um aconselhamento com o sacerdote ou com o bispo. E o bispo diz, se afaste desta pessoa. Mas é meu marido, mas é minha esposa. Se afaste desta pessoa. Por quê? Porque a permanência ao lado dela pode custar a vida. Pode ser a morte. Então, a igreja é uma mãe, gente. Só não sabe disso quem não a ama e quem dela não se aproxima. Só não sabe disso quem confunde a igreja com os erros das pessoas que estão dentro da igreja. Aí esse não consegue perceber o quanto a igreja é uma mãe que cuida. E olha o que nos diz a palavra. Não entre em litígio com uma pessoa que não tem controle sobre a própria raiva. Não fique disputando com gente violenta. Tome cuidado. Primeiro, não seja você mesmo violento. Porque olha, capacidade para fazer o mal, todo mundo tem, gente. Até tem um ditado oriental que diz assim, que todo valentão morre pelas mãos de um covarde. Valentão bate todo mundo, é agressivo. Um dia um covarde, medroso, fraco, cansa de apanhar. E investe contra esta pessoa. E tira a vida desta pessoa. Porque mesmo aquela pessoa mais inofensiva é capaz de fazer o mal. Então não seja você mesmo uma pessoa violenta, achando que isso é um valor. Não, não é. A violência não é um valor para nós cristãos. Mas a gente tem capacidade de ser violento. Todo mundo tem. Mas além de não ser uma pessoa violenta, maldosa, agressiva, que prejudica os outros. Que se impõe pela força, pelas ameaças. Além de você não ser assim. Toma cuidado com quem é assim. E não fique se batendo com pessoas deste porte. Diz a palavra de Deus. Nem vá com esta pessoa a um lugar isolado. Ou seja, não se ponha numa situação em que esta pessoa tenha completo domínio sobre você. Não se entregue nas mãos de uma pessoa que já mostrou para você. Que é violenta. E que não tem escrúpulo para fazer o mal. Se ela achar que deve, ela vai fazer e acabou. Você vai se colocar nas mãos de uma pessoa assim. Você vai se sujeitar a essa pessoa. Se colocando numa situação de refém dela. Dispensando toda e qualquer proteção que você possa ter. Olha o que acontece. Diz a palavra de Deus. Derramar sangue para ela é nada. E onde você não possa pedir socorro, ela te estrangulará. Diz aqui do meio do mato. Diz aqui de você estar isolado. Porque está falando de uma situação física. Mas a gente sabe que tem as situações. As condições. Onde você não pode pedir socorro é onde a pessoa te aperta. Por isso que a gente tem que ter cuidado com quem a gente se abre. Porque às vezes você abre o segredo, o seu segredo para alguém que você não devia. E você não pode pedir socorro, porque quando você vai pedir socorro, você expõe o seu segredo para outras pessoas. E da posse do teu segredo, essa pessoa vai te estrangulando. Vai te sufocando. Vai te ameaçando. Vai te constrangendo. Vai te chantageando. Vai quebrando você por dentro. Até te dominar completamente. E tanto isso é verdade que a palavra continua dizendo. Não te aconselhes com pessoas tolas, com pessoas estultas, com pessoas que não têm discernimento, que não têm juízo. Não é só com gente má. Porque com gente má é óbvio que você não deve buscar conselho. Mas tem também gente tapada. Não tem por que você ir buscar conselho com gente que não tem juízo, com gente tapada. Não tem por que você fazer uma coisa dessa. Não é porque isso vai ser um mal para você. Vai te prejudicar e gravemente. Então não busque conselho com gente estulta. Porque eles não poderão ocultar o seu segredo. Qual é o pior em você confiar em gente tola? A incapacidade de guardar o que você contou. Você percebe como a gente trabalha muitas e muitas vezes nas mais diversas situações contra nós mesmos? Você percebe que decisões insensatas que nós vamos tomando vão afastando a felicidade de nós? Se você me pergunta mas sua vida como é? Ela é transparente? Sim. É um livro aberto? É um livro aberto. Você conta tudo da sua vida para todo mundo? Eu não. Primeiro porque o que é da nossa intimidade os outros não têm a ver com isso. E segundo porque gente estúpida faz maldade até com as coisas boas que você conta. Então às vezes a coisa é boa é bonita é verdadeira é conveniente para ser contada mas não vale a pena ser contada para pessoas que não têm juízo que vão fazer um mau uso daquilo que a gente está falando. A gente que que trabalha com comunicação que estamos sempre falando nossa gente as pessoas são capazes de entender o contrário do que a gente fala. Uma vez eu preguei um curso e tinha uma pessoa muito empenhada ela anotava tudo que eu falava tudo ela anotava quando terminou o curso ela trouxe a apostila que ela montou para eu ler porque ela se dispôs a copiar e distribuir para todo mundo do curso. Me deu desespero porque tinha frases que apontavam exatamente o contrário do que eu havia dito. A pessoa não conseguiu entender. É bom a gente ver umas coisas dessas porque nós temos que nos perguntar foi a incapacidade do outro de compreender ou foi a nossa incapacidade de comunicar? mas as pessoas entendem errado. Uma vez um senhor que acompanhava sempre sorrindo para a vida ele resolveu me escrever ele devia ser doente tadinho. Cada ataque absurdo que ele ia fazendo ele pegava uma palavra ele distorcia pegava a outra chegou no final você pode até achar que eu fui mal educado mas eu não fui eu fui sincero eu falei para ele assim eu falei meu senhor senhor fulano faz um favor para mim para o senhor não assista televisão sozinho porque o senhor é um perigo para si mesmo. É um perigo para ele assistir sozinho porque era incapaz de entender o que estava sendo dito dentro de um contexto que estava sendo dito e veja com a força de uma palavra religiosa que mexe com muita gente não tem que ajudar essas pessoas agora às vezes uma pessoa assim mora perto de você às vezes uma pessoa assim convive com você e às vezes uma pessoa assim quando você está começando a conhecer parece uma pessoa boa sensata religiosa piedosa e você precipitadamente abre o seu coração para ela oh meu Deus não te aconselhes com gente estuta pois não poderão guardar o seu segredo não é que a pessoa não quer tem gente que não dá conta tem gente que não tem paz enquanto não conta para todo mundo que ela ouviu em segredo por que que você haverá de fazer isso com você mesmo você percebe como é um prejuízo para nós não termos intimidade com a palavra de Deus e ouvirmos um bom conselho como esse e diz ainda que olha diante da pessoa estranha diante de uma pessoa desconhecida não faças nada que exija reserva pois você não sabe o que a pessoa planeja dentro de si às vezes você está se sentindo livre está alegre está animado não é é por isso que a palavra de Deus condena a embriaguez por que que a palavra de Deus nos diz para a gente não se embriagar porque a pessoa embriagada perde o domínio de si ela perde a medida ela se sente alegre animada ela fala mais do que devia ela toma liberdades que ela não tomaria se ela estivesse sóbria e aí ela tem atitudes diante de pessoas estranhas e toca em situações que exigiriam reserva devia ser reservada e você não sabe quais são as intenções daquela pessoa que está ali você já percebeu que às vezes quando a gente está conversando baixinho tem gente que estava conversando se cala se ocupa fica por perto abre os ouvidos às vezes a pessoa estava saindo pela porta você começa a conversar ela arruma uma desculpa ela volta começa a mexer ali porque porque ela quer ouvir ela quer acompanhar mas por que quer acompanhar não diz respeito a ela já é um sinal amarelo aí para você na minha opinião é até vermelho ah eu não disfarço não gente eu encerro o assunto entende porque você não sabe quais são as intenções que a pessoa traz dentro de si e por fim nós estamos num tempo em que cada vez mais as pessoas ouvem menos sorrindo para a vida é um milagre meu povo um milagre as pessoas às oito horas da manhã parar diante de uma televisão de uma rádio para poder abrir o seu smartphone o seu computador o seu tablet para escutar durante uma hora tem gente que inclusive não compreende você por causa disso se incomoda mas todo dia uma hora porque as pessoas não sabem mais escutar não conseguem escutar aceleradas você já viu a agonia de alguns quando alguém vai contar alguma coisa e não chega logo no cerne da questão ou no final da história a pessoa fica aflita se ela pudesse ela enfiava a mão na boca da pessoa e arrancava a palavra de lá de dentro de tanta agonia que tem porque quer que se fale não consegue escutar 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 é difícil escutar requer treino eu não sabia escutar eu aprendi atendendo as pessoas em oração porque eu vi que parte da cura se dá quando a gente permite que a pessoa ponha para fora aquilo que está oprimento e olha de tanto a gente fazer a gente vai descobrindo que o único caminho para essa cura passa por ali pela escuta e como está difícil a gente encontrar alguém confiável em que a gente possa abrir olha o coração sem medo de ser julgado sem medo de ser condenado sem medo de que os seus segredos sejam publicados eu entendo quando alguém às vezes cai na armadilha de contar o que não deve para a pessoa errada mas você precisa prestar atenção nisso e tem que ter cuidado inclusive dentro de casa com pessoas da sua família porque é muita gente dentro da nossa família que é doente emocionalmente e doente de inveja a pessoa não sofre enquanto você não conta mas depois que você conta a pessoa fica com inveja de você fica inconformada com o que você vive fica inconformada com as coisas que você consegue fica inconformada com as amizades que você tem com os êxitos que você possui com as coisas que você faz com as viagens que você faz com os contratos que você fecha com os trabalhos que você realiza e a pessoa às vezes começa a trabalhar contra você ou fazendo da sua vida um inferno por causa daquilo que você falou estava tudo bem até que você virou a chave na sua vida e começou a compartilhar essas vitórias olha você descobre os seus amigos muito mais nos seus momentos de sucesso do que nos seus momentos de fracasso porque quando a gente fracassa a gente fica moído abandonado num canto a gente precisa muito de amigos para nos consolar para nos confortar para nos reerguer e nessa hora muita gente nos abandona quem não gosta da gente fingir que gostava na hora do nosso fracasso aproveita dar mais uma pisada e rar para fora aí vem alguns amigos se põem do lado nos ajudam nos consolam nos levantam mas mesmo entre esses amigos que suportam estar ao seu lado no momento de fracasso parte deles não suportam estar no seu momento de sucesso porque o nosso o nosso êxito muitas vezes incomoda demais demais quem está próximo de nós tome cuidado com as coisas que você conta sem necessidade de você falar não abras o teu coração a qualquer um para que não venhas afastar de ti a felicidade gente a palavra de Deus ela nos ensina a não confundir caridade com familiaridade indiscreta a palavra de Deus nos manda não ter familiaridade indiscreta o que é familiaridade indiscreta é você ser muito à vontade com quem você não devia ser você chega na casa do seu amigo você é homem e fica de familiaridade com a mulher do cara está errado tudo tem limite você ia suportar que outro homem ficasse ali de nhenh nhenh com a sua esposa você não ia isso é familiaridade indiscreta e por que que não não se pode por que que é errado porque amigo sempre termina mal então quando há uma familiaridade uma familiaridade indiscreta claro que precisa ser corrigida precisa ser cortada você não precisa agir com falta de educação mas você precisa pôr as coisas nos seus devidos lugares se a sua esposa ou seu marido está alimentando aquilo tem que chamar num cantinho e dizer olha isso aí não está bom eu não estou gostando pare ou você para ou nós vamos embora acabou não tem conversa não é e se é da parte da outra pessoa investindo na sua esposa você tem que chamar chamar o cara na conversa eu lembro que eu tinha casado eu casei eu tinha 25 ia fazer 26 anos e uma vez eu fui visitar a minha sogra por volta desse tempo e a Rosi tinha um amigo que gostava muito dela mas que nunca tinha conseguido sucesso com ela mas eu sabia da história cheguei na casa da minha sogra estou lá conversando daqui a pouco minha sogra chega e diz o fulaninho está aí na frente queria falar com você para minha esposa minha esposa olhou para mim e disse claro meu amor vai lá atende o rapaz ela foi atendeu ficou lá uns 10 15 minutinhos daqui a pouco ela voltou eu perguntei ele não quis entrar não não conversou lá mesmo e tudo mais você podia ter chamado não chamei ele não quis entrar mas o assunto morreu passado um tempo visitei de novo a minha sogra aí ela disse ah o fulaninho está lá ele quer falar com você e tudo mais aí minha esposa olhou para mim e eu disse vai lá atende o moço ela tudo bem eu falei tudo bem a hora que ela estava passando por mim eu segurei a mão dela e disse mas leva um recado meu para ele diz que a próxima vez que ele vier aqui que ele quiser falar com você e não subir diz que eu vou lá para recebê-lo para eu convencê-lo a entrar aí ela olhou para mim assim mais assustada eu falei não esqueça de dar o recado quando ela voltou eu perguntei deu o recado? dei o recado nunca mais ele apareceu lá ó fica espécie não sou otário não entende? não nasci ontem você confia na sua esposa? confio nela mais do que em mim mesmo é mas nós que somos casados ou que temos alguém sobre o nosso cuidado veja sob o nosso cuidado a gente precisa cuidar você tem que cuidar dos seus filhos você tem que cuidar da sua esposa você tem que cuidar do seu marido confie mas cuide se a gente sabe que nós temos as nossas fraquezas nós não podemos entregar o outro aos seus próprios cuidados e acabou não tem de jeito nenhum a palavra de Deus ela nos ensina a gente a não confundir caridade com familiaridade indiscreta e eu gosto do Padre Pio porque o Padre Pio ele era despachado olha Padre Pio era de uma caridade gente uma das peregrinações que eu fiz foram os caminhos de São Paulo de São Paulo não os santuários franciscanos e a gente visita lá São Giovanni Rotondo do Padre Pio eu nunca vi um hospital tão grande com tantos testemunhos de cura que atende pessoas do mundo inteiro e principalmente os mais pobres Padre Pio era de uma caridade assim exalava a caridade mas pensa num homem firme um dia um camarada inventou de falar mal de Nossa Senhora perto dele você sabe qual foi a palavra que o Padre Pio disse pra ele sabe nenhuma deu-lhe um pontapé no traseiro chutou o cara então não confunda caridade com familiaridade indiscreta sabe porque mesmo os santos tem clareza disso tem um tipo de comportamento que em princípio ele parece bom mas causa muito estrago gente no fim das contas tem certo tipo de convivência que no início parece boa inocente ingênua a gente se sente muito preparado para enfrentar aquilo lá até que uma cilada ponha a gente em situações não só más mas perigosíssimas porque quando você vai com uma pessoa aonde você não deveria você se torna cúmplice do que ela está fazendo uma vez conversando com um juiz eu perguntava a ele eu falei na sua opinião tem gente inocente na cadeia ele falou muita aí eu falei me dê um exemplo ele falou olha você está com seu filho ele está com o carro ele passa pela rua e vê um amigo que há seis sete anos ele não via era colega de infância esse camarada me joga a bolsa no banco de trás e os dois seguem juntos está dando uma carona para um amigo que ele pegou ali na estrada a polícia já estava avisada que o rapaz tinha era traficante tinha drogas na mochila para o carro se o rapaz assumir que a mochila é dele está resolvido para o seu filho mas eles não assumem porque eles não assumem porque se não assumir os dois são condenados condenados mas a pena é diminuta porque ele não assumiu se ele assumir ele é condenado sozinho mas a pena aí ele falou e tem muita gente que não consegue provar que não tinha nada a ver com aquilo entrou de gaiato por uma má companhia por algo que parecia bom só estava dando uma carona para uma pessoa e de repente aquilo traz um estrago para a sua vida que pode mudar os rumos da sua história você entendeu que esse exemplo ele é extremo não é? mas é só para nos dizer que tem comportamentos que a gente precisa evitar e a palavra de Deus nos mostra um no qual a gente cai constantemente a gente repete esse comportamento parece que a gente não aprende não abras o teu coração a qualquer um sapo não se abra com qualquer pessoa falei isso até a gente falou agora eu falei isso antes antes de começar o programa eu comentei aqui com a Paula como é que é? eu tinha comentado um assunto aqui com a Paula que a gente nunca deve falar o que a gente está fazendo para os outros exatamente antes do programa Orlando não se abra com qualquer pessoa Paula não se abra com qualquer um eu digo a você meu irmão digo a você minha querida irmã não se abra com qualquer pessoa por quê? de início a gente pode até não entender quando eu comecei a ler o Eclesiástico eu tinha 14 anos as coisas não eram claras para mim como elas são hoje mas eu fazia assim disse para eu não me abrir com qualquer pessoa então eu não me abro e você não sabe a revolução que isso fez na minha vida o quanto isso me poupou o quanto isso me fez feliz mas hoje eu entendo o porquê por que a gente não deve se abrir com qualquer pessoa primeiro para que com isso você não destrua a sua própria felicidade porque se você ficar abrindo a sua vida você não é a pessoa você vai destruir a sua própria felicidade colocando na boca dos outros aquilo que são segredos seus segundo a gente não se abre com qualquer um para a gente não cair nas ciladas de uma falsa amizade nem todo mundo que se aproxima de mim e de você sob o pretexto da amizade é amigo de verdade e o tempo prova isso por isso que a amizade ela é provada com o tempo vinho novo amigo novo é com o tempo que você bebe com gosto né e terceiro para que você não se exponha a ser profundamente magoado porque a gente vai abrindo o coração vai abrindo o coração e do outro lado às vezes não tem essa abertura às vezes a gente é profundamente magoado e a gente é inclusive caluniado a gente é ultrajado então trate os seus problemas pessoais com um homem sábio e temente a Deus com uma mulher sábia e temente a Deus é muito bom a gente que é homem a gente ter uma boa mulher experiente madura santa sábia com a qual a gente se aconselhar eu não estou dizendo para você uma colega não estou dizendo para você uma mulher da mesma idade pega uma freira já idosa ela é mulher ela sabe o que é ser mulher e as dificuldades que se tem nessa vida você não sabe como isso vai te ajudar a resolver problemas de relacionamento seu com mulheres é muito importante quando a mulher encontra um homem temente a Deus sábio que possa aconselhá-la um pai um avô um sacerdote um bispo que vai ajudá-la em muitas coisas inclusive nas dificuldades às vezes que enfrenta com um homem não é só que está cada vez mais raro mais difícil você encontrar pessoas sábias tementes a Deus santas cultas isso é uma coisa cada vez mais rara gente então o que isso significa na prática seja cauteloso com os jovens e com as pessoas desconhecidas nas coisas que você fala nas coisas que você faz na frente por que dos jovens porque os jovens ainda estão se conhecendo os jovens eles são jovens eles têm julgamentos precipitados por que que um pai e uma mãe não devem discutir na frente dos seus filhos brigar na frente dos filhos coisa que acontece que natural às vezes até saudável sabe uma discussão mas por que que não deve ser feito na frente dos filhos porque eles são jovens eles nem sempre conseguem compreender o contexto e nessa hora eles tomam partido a favor da mãe contra o pai a favor do pai contra a mãe ah mas que bom que eles ficaram do meu lado não, não é bom não porque vocês são uma família e quando se toma partido está se partindo a família então cuidado com o que você vive na frente dos seus filhos com as coisas que você fala olha os meus filhos eles amam a canção nova porque nós em casa eu e a Rose todas as coisas que nós conversávamos da canção nova eram boas mas na canção nova tem dificuldades claro que tem a gente vive os nossos problemas claro que vive toda a família tem mas que culpa os meus filhos tem disso porque que eu vou jogar nas costas deles um fardo que eles não dão conta de carregar para eles ficarem com raiva da minha comunidade que eu amo tanto de jeito nenhum eles são apaixonados pela canção nova mas por que que eles não entraram na canção nova porque o caminho deles foi outro porque Deus os chamou para outra coisa eu lembro quando o Rafa foi recebido pelo Padre Jonas lá na casa dele estava fazendo uma pregação o Padre Jonas é um homem fora do normal gente estava fazendo uma pregação e aí aconteceu de que o Padre Jonas ouviu um comentário que eu fiz como se eu tivesse só um filho porque eu falei de um como se eu não estivesse vivendo com o outro ele me ligou depois da pregação ele me ligou e disse assim meu filho eu ouvi você falando lá na pregação que me consta você tem dois filhos não é isso eu estou enganado eu falei sim senhor ele não me diga que um dos seus filhos saiu de casa e você não trouxe ele aqui e não me contou eu falei então padre foi isso mesmo ele e foi para onde foi para as forças armadas eu falei sim senhor e por que você não trouxe ele aqui porque eu gostaria de levá-lo fardado ele falou ótimo a próxima vez que ele vier eu quero ele aqui em casa traga ele fardado porque eu quero cheguei lá na casa do Padre Jonas estava ele a Luzia o Eto a Yara fomos muito bem recebidos com muito carinho e eu era um espectador porque a conversa não foi comigo foi Padre Jonas com o Rafa e foi conversa linda quando chegou na hora de se despedir o Padre Jonas pegou o Rafa pelo braço e disse assim você seguiu os passos do seu pai quando entrou para as forças armadas porque ele foi da aeronáutica você entrou para a marinha e não quis seguir os passos do seu pai entrando na canção nova gente nessa hora me deu um frio no estômago eu olhei porque eu não ensaio as coisas com os meus filhos não eu não fico pondo na boca dos outros as palavras não eu falei assim Jesus e agora o Rafa olhou para o Padre Jonas e disse assim Padre eu entrei na marinha porque Deus quis se ele me quiser na canção nova eu virei para a canção nova aí eu uau 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 eu falei aquele moleque inteligente aí o Padre Jonas olhou para mim e perguntou mas não tem nada de negativo em relação a nossa comunidade não né meu filho eu falei Padre eu amo a canção nova eu amo a canção nova você entendeu o que é você ser cauteloso com os jovens e por que cauteloso com pessoas desconhecidas porque você não sabe qual é a índole da pessoa qual é o juízo que ela tem e se ela gosta ou não de você então isso é uma coisa na prática que mais não fique bajulando uma pessoa só porque ela é rica não seja mendigo do dinheiro alheio não seja mendigo da posição social da pessoa porque isso é uma coisa deplorável gente todo mundo tem asco de puxa saco de bajulador e quando você fica bajulando a pessoa você só recebe os restos dela e o pior você as vezes assume compromissos com ela que depois você não vai dar conta de cumprir porque você não tem o mesmo fôlego social status e financeiro da pessoa então não nem queira ficar se exibindo o tempo todo para gente grande e poderosa porque tem gente que mesmo dentro de uma comunidade mesmo dentro da igreja está sempre pleiteando cargos de poder a gente não precisa de poder para fazer o que é bom para fazer o que é bom a gente só precisa de amor e disposição para servir quem tem gana de poder pode olhar é porque tem sempre uma intenção escondida particular privada as pessoas que Deus chama a exercer cargos de poder a maioria delas não quer e sofrem porque elas sabem o que isso custa no meio religioso você ter cargos de autoridade de poder é você ganhar uma cruz especial para você porque você tem todos os trabalhos que uma pessoa de autoridade poderosa tem sem os benefícios materiais disso porque é só serviço e dor de cabeça então quer ser sábio quer ser feliz e quer ser santo procura conviver com gente humilde com gente descomplicada com gente temente a Deus procura conviver com gente de boa índole com gente de bons costumes sempre tratando com essas pessoas de coisas que tornem você uma pessoa melhor e que te façam crescer tem gente muito preparada e bem posicionada socialmente assim tem conviva com essas pessoas mas a base do seu convívio não é ostentação não é buscar espaços sociais ou dinheiro é buscar ser melhor é buscar crescer como gente então minha amiga não se envolva com qualquer homem sob a desculpa de que é só amizade mas uma amizade cheia de liberdades indevidas você pode às vezes quando você diz isso para uma mulher ela olha para você bem ruim do tipo assim você está querendo por regra para mim minha vida quem manda sou eu você pode pode mas pode machucar você mais do que você pensa então não é uma orientação que se impõe por força mas é um conselho que a gente compartilha como compartilha com uma irmã com uma filha com uma amiga querida e eu digo a você meu irmão se você quer o céu não se envolva com mulher alguma que não seja a sua e muitas vezes esse envolvimento começa pela partilha abrindo o coração quem se desnuda interiormente daqui a pouco está se desnudando exteriormente que depois que você tira as máscaras que você tira as roupas de dentro tirar a roupa fora fica fácil quer ter familiaridade porque todos nós queremos ser familiares todos nós precisamos de intimidade quer ter familiaridade tenha familiaridade com Deus tenha familiaridade com as coisas de Deus tenha familiaridade com o que é do céu tenha familiaridade com o que te faz santo e você não vai se decepcionar eu te garanto aí você vai ter amizades como você nunca teve aí você vai ter intimidade com as pessoas como nunca você sonhou que poderia ter e sem perigos e que só te acrescenta sem envenenar a sua vida sem destruir o que é precioso para você então pare de medir o seu sucesso por ter ou não ter agradado a todos porque a gente mede o êxito da nossa vida se nós estamos agradando a todos você não consegue agradar a todo mundo Padre Pio agradava a todo mundo não mas pensa num homem bom num homem de fé e que resgatou tanta gente para Deus então temos que ter caridade com todos mas não familiaridade é duro mas a gente vai descobrindo isso na prática hoje na canção nova se nós formos somar toda a canção nova ele dá uns 3 mil pessoas mais ou menos entre comunidade de aliança comunidade de vida quem é o iludido que acha que vai conseguir ser íntimo de 3 mil pessoas sabe quando eu entrei na canção nova a gente era 40 60 dava para você ter um relacionamento familiar mais próximo mais íntimo entende mas hoje isso é impossível você não tem que ser íntimo de todo mundo inclusive porque não dá caridade com todos mas não familiaridade e as vezes você não pode ter familiaridade com uma pessoa porque ela não se converteu ah Márcio preconceito religioso não, não, não não entenda dessa forma a falta de conversão implica uma série de comportamentos e costumes perigosos as vezes tem gente que emocionalmente se converteu passou a amar Jesus está apaixonada pelo Senhor mas de fato não se converteu porque continua com todos os comportamentos do mundo mentindo manipulando fofocando eu não vou ter familiaridade com essa pessoa pode me abraçar pode me beijar pode pedir perdão enquanto não houver mostras de uma sincera conversão não tem como você ter familiaridade entende? encerrando aqui algumas vezes acontece que uma pessoa desconhecida ela é bem falada isso é uma dica ó de ouro tá? às vezes acontece que uma pessoa desconhecida ela é bem falada ela é bem quista enquanto ela está longe e a gente não conhece mas quando ela chega perto da gente e a gente começa a conviver a pessoa ofende os olhos e os ouvidos da gente chega uma hora que você não quer nem ver e que você não suporta nem a voz pra você ver como a gente se engana com facilidade então nós precisamos aprender com a palavra de Deus a sermos sábios e tudo vai melhorar pra nós um pouquinho de cada vez por exemplo eu falei dos outros que ofendem os nossos olhos mas vamos falar da gente? às vezes nós pensamos algumas vezes que nós estamos agradando os outros com a nossa convivência só que não às vezes a gente está mais desagradando do que agradando porque com essa proximidade a pessoa começa a ver os defeitos que em nós ela não via antes vai descobrindo então esse remédio também serve pra isso não abras o teu coração a qualquer um já que hoje é dia do Padre Pio termino com uma fala dele no muito falar pecado não falta no muito falar pecado não falta vamos pedir a Deus a graça de medir as nossas palavras sabe e sobretudo de não ficar abrindo nosso coração pra qualquer um você concorda? concordo Deus abençoe você estava com saudade que bom estar aqui no Sorrindo pra Vida com você hoje amém